Música Maipicards.com, a melhor plataforma para compra e venda de cartas avulsas na internet Acesse maipicards.com barra Cato Play e compre na lojinha do canal Fala galera, beleza? Eu sou Alan Cruz e esse é o Cato Play Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar encerrando a nossa série de análise das cartas de espada e escudo Sim, a coleção já lançou, a gente já tem as cartas na mão Mas vamos entender um pouquinho mais sobre as cartas de itens, apoiadores e também a energia especial que vem nessa coleção Vou estar falando nessa ordem que eu acabei de citar para vocês aqui no vídeo E primeiramente falando sempre das cartas que foram rotacionadas e depois das cartas que são novas na coleção Então já deixa o seu like no vídeo para apoiar aqui o nosso canal e também se inscreva para não perder nenhuma das atualizações Só para você não perder nada, está aparecendo aí no vídeo, vai ficar aparecendo para vocês Um cupom de desconto de 12% lá na Dungeons & Dices para você poder comprar os seus produtos selados Espada e escudo, meu amigo, está vindo muita coisa boa, então vale a pena você entrar lá para poder comprar E também já tem as cartas avulsas no site, assim como você também pode pôr as suas cartas para venda no My Picardes Que lá você vai poder fazer um dinheirinho e também comprar por lá Eu tenho cartas já disponíveis de espada e escudo lá para venda Então dá uma entrada lá no mypicardes.com.br que é a minha lojinha Está querendo comprar aquela carta para fechar o set e fechar a sua coleção? Dungeons & Dices.com.br Aqui você vai encontrar o melhor preço da internet para as cartas avulsas e produtos selados Acesse! Sem muitas delongas, eu vou estar falando aqui logo e vou começar pelos itens E o primeiro item que eu quero falar com vocês é da grande bola, reprint muito bom Olha as 7 cartas do topo do baralho e pega um pokémon e encontra lá, pode ser básico, está junto, tanto faz Carta muito boa e que vai voltar a jogar bem Temos também a poção que cura 30 de dano Nunca foi muito usada, mas temos a poção, está retornando aí Busca de energia, você pega uma energia básica no baralho e coloca na sua mão A gente tem outras formas de buscas mais eficazes do que ela, então... Busca de energia Pokégear 3.0, a gente já tem ela no formato, continue aí com uma arte diferente Substituição, a gente também já tem, essa arte está muito bonita, eu gostei pra caramba dessa arte Temos também pegador pokémon, essa tinha rotacionado, está voltando Você joga a moeda, se tirar a cara, você pode pegar um pokémon no banco do seu oponente e colocar como ativo É muito bom, porque o cara recuou pra não tomar um nocaute, você busca e dá um nocaute Tem o agravante, não diria um agravante, mas tem uma coisa chata que é ter que acertar a moeda Mas vamos lá, vai que você tem sorte, né? Então... Vale a pena você ter essa aí, essa carta e vai voltar a jogar muito bem, já tem muitos decks jogando A gente vê no online já que a galera já está jogando com o Espada Escudo, já tem bastante lista com isso aí já, hein? Martelo Espagador, bastante conhecido aí, deck de Oranguru Substituição de energia, você move uma energia básica de um dos pokémons seus pra outro, pode ser no banco, ativo, entre o banco também Recuperação de energia, pega duas energias do descarte e coloca na mão, lá pra gente mandar um abraço, funciona muito bem com esse deck Palped, a gente já tem no formato funcionando E por fim a gente tem o Doce Raro retornando com uma arte que eu achei linda, linda, ó, linda Vamos começar agora com a primeira carta nova dessa coleção, que é a Quick Ball Que é a bola rápida, óbvio, que ela já vem sendo uma carta Step, ó Assim como foi a Ultra Bola no seu passado, a Ultra Bola que descartava duas cartas da mão e buscava um pokémon no baralho A Quick Ball tem diferença que você descartar uma carta só da sua mão, porém, você só busca um, só busca pokémon básico A Ultra Ball pegava qualquer tipo de pokémon, porém, isso pra acelerar o setup é muito bom e muito rápido Até porque a gente não tem mais a Bola Ninho, que buscava um pokémon básico e colocava no banco Então a gente tem essa diferença aí, a gente sofreu muito tendo que depender de Professor Elmy Tendo que depender de Professor Carvalho, quando lançou agora pra você buscar básico Pra acelerar o seu jogo, dependendo do seu tipo de setup Né, outras cartas também Essa vai ajudar e vai facilitar muito, tá? Vai abrir espaço ali, pra você não colocar muita carta no deck Vai abrir espaço pra você conseguir colocar outros recursos Lembrando que a sua versão antiga tem a errata, tá? A maioria das cartas que eu vou falar aqui, eu vou dizer pra vocês quais tem a errata Você vai poder usar a antiga se você tiver a versão arte dela Na edição eu vou colocar aqui pra vocês Mas a Quick Ball tem, tá? Então a Quick Ball da antiga, mesmo que o texto seja diferente Você vai poder usar, porém, você vai ter que usar com o efeito da Quick Ball atual, tá? Não pode usar com o efeito da Quick Ball antigo Temos um novo item, Metal Salsa Liga uma energia metálica da pilha de descarte a um dos seus pokémons de metal no banco Funciona muito bem como o Aqua Pet funcionou Como o Dark Pet funcionou Você vai voltar uma energia de metal do descarte pro banco Isso faz o pokémon de metal jogar e muito Zacian tá indo Provavelmente Melmetal vai usar Então todo pokémon que usar a energia de metal vai usar a Meta Salsa Porque acelera a energia e deixa o deck de metal muito mais forte É um item muito bom, o Stepple E você com certeza vai ter que guardar 4 cópias dele Porque isso vai jogar muito Temos Citrus Berry Que é uma ferramenta que ao final de cada turno Se o pokémon com essa carta possuir ao menos 3 marcadores de dano Remova 30 de dano dele Então descarta essa carta Então você vai curar 30 de dano E depois você descarta essa ferramenta do pokémon que tiver ali Provavelmente, talvez, em decks como o Rotom Que precisa de ferramenta pra descartar Talvez seja efetivo de você o colocar ali O cara bateu, você cura e ele vai embora E já deu uma carta pra aumentar a chance de você bater com o Rotom E é uma carta que tem uma versão antiga Então você vai poder com certeza usar a versão antiga da Citrus Berry Mesmo tendo a errada Já tem a errada óbvio pra você usar com o texto atual Passando, vamos para a Fine Band Fine Band, os ataques do pokémon com essa carta que está ligada Causam 10 de dano a mais ao pokémon do seu oponente Não aplica, ou melhor, antes de aplicar fraqueza e resistência Ele é errado sem querer Essa Fine Band eu acho ainda mais interessante do que a nossa faixa da escolha Que aumentava em 30 em pokémon GX ou EX Porque ela aumenta 10 em qualquer tipo de pokémon Então o Hachicron agora pode dar nocaute, dar unhit no meninão ADP No meninão ADP 280 de HP O ataque do Hachicron é só 270 Então não fechava o dano Com essa faixinha consegue fechar o dano É uma faixa que eu acho que é uma carta que vai fazer diferença no jogo E com certeza vai virar step Então guarda ela Porque agora não, mas mais pra frente Eu acho que pelo menos duas cópias ela vai ver jogo Lucky Egg Lucky Egg é uma ferramenta que Se você ligar ela a um pokémon e esse pokémon for nocauteado Você compra cartas até ter 7 na mão Ah, mas se eu já tiver 7 Já era, não compra a carta Ok, paciente Mas você compra cartas até ter 7 cartas na mão Isso ajuda pra decks que dão muito carimbo E você fica sem carta na mão Então você toma um nocaute, enche a mão de novo Fica renovado na partida E consegue voltar a jogar Já tem essa carta em deck do Blacephalon Baby Ah, o Blacephalon Green E também como Teth em alguns outros decks Dando sequência Evolution Sense Você procura por um pokémon de evolução no seu baralho Revele e coloca na sua mão Todo deck que tem evolução vai usar essa carta Pra você conseguir no segundo turno já colocar alguém ali Principalmente deck que vai Tintino Deck que vai, sei lá, o Pombo Isso vai ajudar bastante Porque você já evolui Já coloca essa evolução em jogo Já começa a acelerar a sua partida ali Isso serve pra vários tipos de deck Até pra estágio 2 Você que joga de Hilabum, Obstagum E por aí vai Isso vai te ajudar bastante É uma carta muito forte Hyper Potion Você cura 120 danos de um dos seus pokémons E ele tem que ter pelo menos duas energias Ligadas a ele Pra você conseguir fazer a cura Feito isso Você descarta essas duas energias É uma cura muito forte Aliado a Lulu e Vitória Você pode curar até 240 de dano A mais se for um pokémon que facilmente você consegue colocar energias nele E facilmente você consegue recuperar essa energia Caso ela vá pra descarte Eu falo isso dizendo de Lapras A gente tem também Rechizard A gente tem aí o Snorlax Vimex Que eu já vi usando essa carta Então você descarta a energia de fogo Você volta com o ataque do Victine Você volta com o Cristal de Fogo Você descartou a energia de água Você volta com a recuperação de energia Você volta com o reciclador de energia Entendeu? Você consegue voltar essas energias aí Ou dependendo se você estiver jogando numa versão de Quagsire Você volta com o Naganadel E mexe com o Quagsire Então isso ajuda bastante o deck Fishing Rod, que é a nossa vara comum Se eu não me engano, essa é a tradução Você vai embaralhar dois pokémons E duas cartas de energia da sua pilha de descarte Em seu baralho Como que essa carta funciona? Aqui ela tá um texto só Só que no online e na carta ela tem dois textos O primeiro, você pode realizar uma ação ou ambas Isso é dito em cima Uma ação seria Retorne dois pokémons do seu descarte pro seu baralho A segunda ação seria Retorne duas energias básicas do seu descarte para o seu baralho Você pode realizar uma ou outra Ou as duas ao mesmo tempo Então se você não quiser voltar pokémons Você volta só duas energias Se você não quiser voltar energias Você volta só dois pokémons Ou se você quiser Volta dois pokémons e duas energias É muito e muito forte Extremamente forte Temos a Rotombike Compre cartas Até você possuir seis cartas A sua mão se o turno acaba Isso para um primeiro turno Onde você não usa apoiador Pode ser uma boa opção, tá? Apesar de que você tá Aí passível de receber um carimbo No próximo turno Ou até uma marme Mas em algum momento essa carta vai ver o jogo Acho que agora não Porque a marme tá muito popular, cara A gente tá usando muito marme E isso tá ferrando muito O segundo turno de muita gente, tá? Eu começo, não posso usar apoiador Meu oponente começa a ver Que eu tô com a mão mais ou menos ali Ou que eu usei a bike Pra comprar cartas até ter seis na mão Eu uso a marme E eu dou uma atrasada no meu oponente Isso tem dificultado muito algumas partidas Passando, temos Giant Charming O pokémon com essa carta estiver ligada Recebe 30 a mais de HP Então essa é uma ferramenta que você ligou Aquele Pikachu Zeckron Que tem 240 de vida Vai pra 260 de vida Então deixa ele muito forte Air Balloon Um balão de ar aí Eu acho que é isso Que é a tradução exatamente O balãozinho É uma ferramenta que reduz em dois O custo de recuo dos pokémons Vai ajudar muito o Malamar Já que uma das stats Era você puxar o Malamar Colocar como ativo E atrasar o cara Fazer o cara gastar recurso Pra fazer o recuo do Malamar Botar skate Botar energia Fazer aquele trâmite todo Pra conseguir recuar A questão agora é que não precisa mais disso Você põe um balão O cara vai colocar ali E ferrou Lume Berry Lume Berry Ao final de cada turno Se o pokémon com essa carta Possuir alguma condição especial Remova todas elas E descarte essa carta Então esse aqui Tira as condições especiais Diferente da outra Que a gente A Citrus Berry Que cura 30 Essa Tira condições especiais Depois da puticarte Tem a versão antiga dessa carta E você pode usar Desde que use com um efeito novo Porque tem errata Pra essa carta também Passando agora Para os apoiadores Eu tenho Dama do Centro Pokémon Reprint Como eu falei Vamos falar dos reprints Primeiro Cura 60 de dano Em uma condição especial Do pokémon Na qual você Utilizar essa carta Temos também O Hop Que foi traduzido Para Lupo Compre 3 cartas Aquele velho efeito Do nosso coleguinha No jogo O nosso rivalzinho do jogo Sempre vem com esse efeito De comprar 3 cartas A gente tem Poké Kid Bom, Poké Kid já não é um reprint Né galera Poké Kid você vai Diferente do texto Que tá aparecendo pra vocês Poké Kid você vai buscar Um pokémon O seu baralho Colocar na sua mão Então ele diz Um pokémon pode ser Qualquer tipo de estágio Seja básico Seja estágio 1 Estágio 2 Seja GX Seja X Seja V Independente de qual seja o tipo Você vai buscar um pokémon Colocar na sua mão E depois embaralhar o seu baralho Temos o Team Elgrunt É mais uma carta Escrota Nojenta Pra jogar em deck de corno É deck de corno mesmo Retorne uma das energias Dos pokémon Do seu oponente Para a mão dele Então você usa lá O carimbinho Tirou uma energia do cara São duas energias pra atacar Team Grunt E Elgrunt Volta a energia pra mão O cara já não ataca no próximo turno É uma condição Muito chata E isso vai entrar em deck de controle Estragando o rolê de todo mundo Você pode ter certeza disso Temos a Marnie Que é a Marini Foi traduzido pra Marini Ambos os jogadores Embaralham sua mão E colocam suas cartas No fundo do próprio baralho Em seguida Compre 5 cartas E seu oponente Compre 4 cartas É roubado Porque você Embaralha sua mão Como se fosse um juiz Só que você não Embaralha junto do baralho Você embaralha E põe no fundo Aquele recurso Que você tinha na mão Você não tem chance De comprar mais ele Então se você tava Com uma mão boa Meu amigo Já era Foi pro fundo do baralho Compra outras 5 cartas Contando que sejam boas Na verdade Quem for usar a Marini Não vai fazer isso Tendo uma mão boa Mas o oponente Se tiver com a mão boa Vai comprar 4 cartas De sorte Pra comprar um apoiador Que dê pra rodar a mão Uma Cintia Talvez uma professora Magnolia Que eu já vou falar sobre Então o cara Sofre com isso daí E eu espero realmente Que eu dê muito trabalho Pro meu oponente Usando o Marini No meu deck Com certeza E é uma carta já E se eu não me engano Tá meio carinha Agora Já falei dela Então aí Temos a Professor Research Que é a pesquisa do professor Que é a professora Magnolia Descarta sua mão E compra 7 cartas Esse é um efeito Já muito conhecido Esse efeito vem Desde o professor Carvalho Professora Juniper Professor Cicamó Agora Esse efeito Estará padronizado No nome da carta Professor Pesquisa do professor Porque você vai poder usar Várias versões De pesquisa do professor Como professora Magnolia E o próximo professor Que vier a existir Tá Então o nome da carta É pesquisa do professor Vamos supor que Essa carta rotacione Daqui a um tempo E depois de um tempo Ela é reprintada Ela vai reprintar Como pesquisa do professor Então você vai poder usar Magnolia Porque o nome da carta É pesquisa do professor Temos o Beda Que foi traduzido pra Beda Ai como eu tô com o Beda De você É o Beda É o Bede Beda Ai eu vou me confundir Essa desgraça Vamos lá Liga uma carta de energia Básica da sua mão A um dos pokémons Do seu banco Eu gosto de usar o exemplo Do ADP Porque ADP Se você for o segundo A começar E você vai poder atacar Você liga a energia Usa o Beda Liga a segunda energia Já dá o GX No seu primeiro turno Isso eu acho Que é muito forte Porque você já volta Ligando a energia E batendo 180 de dano Comprando dois prêmios Então eu acho que É uma carta Que Dessa apoiadores Mais ou menos Ela ainda é boa Tá Vai ver jogo Em alguns decks Dá pra te ajudar E te acelerar Tanto pra início Do jogo Tanto pra Meio final De jogo Que você precisa De energização Dependendo do deck E por fim Temos a Aurora Energy Que quando você Liga essa carta Da sua mão A um dos seus pokémons Você tem que descartar Uma carta da sua mão Enquanto ela estiver em jogo Fornece todos os tipos De energia Porém apenas uma Por vez Ela é como se fosse Ela vai funcionar Exatamente igual A nossa Rainbow Energy A nossa energia de arco-íris A diferença é que A Rainbow Energy Quando entra em jogo Coloca um contador de dano Essa você descarta Uma carta da sua mão E ela entra em jogo Muito melhor Porque você já não dá dano No seu pokémon E essa carta que você descartou Pode ser uma carta morta Da sua mão Pode ser uma energia Pra voltar com Sei lá Com Naganadel Voltar com Malamar Sabe Voltar talvez Com outro tipo de recurso Ou você bater com Victine E ela voltar pro baralho Então você pode Descartar alguma carta morta Da sua mão Descer ela E poder bater Com aquele ataque Que você quer usar Naquele turno Isso já tá usando Em diversos decks Quem já usava A Rainbow Energy No deck Tá substituindo Por Aurora Energy Então meu amigo Vai ver muito jogo E pra você Qual é a melhor carta De apoiador Dessa coleção Qual é o item Mais roubado Dessa coleção Deixa nos comentários Que eu quero saber A sua opinião E diz pra mim também Qual é a energia Mais roubada Dessa coleção Se tem alguma Diferente dessa Me fala pra mim Se você Me fala Pra mim foi difícil Se você encontrar Uma energia Mais roubada Que a Aurora Energy Nessa coleção Eu te dou um booster Fala pra mim Fala pra mim Eu te dou um booster No online Um booster Americano online Se você chegar pra mim E falar Alan Aqui em Espada Escudo 1 Tem uma energia Melhor do que a Aurora Energy Eu te dou um booster Só quero ver Então deixa nos comentários Que eu quero saber Muito obrigado Por ter assistido até aqui Galera Até a próxima Tamo junto Não esquece Deu apoio no canal Deixa o like Se inscreve E é isso aí galera Até a próxima Fica ligado Que o Obstagun Já tá no Tá aí no No canal Já tá rolando a gameplay Top E o próximo Vou dar o spoiler O próximo é lá Para as Vimax Então fica de olho E aí no canal Tamo junto